Por que não precisamos ter medo das dificuldades? Nós precisamos muito da ajuda de Jeová para conseguir enfrentar os problemas que temos hoje em dia. Este estudo vai nos ajudar a lembrar que Jeová sempre cuida de seu povo. Ele presta atenção aos problemas que cada um de nós está passando e nos ajuda a lidar com esses desafios. O Salmo 33, 18 diz, Na noite antes de morrer, Jesus fez um pedido especial para Jeová. Ele pediu para Jeová vigiar sobre seus seguidores. É claro que Jeová sempre protegeu e cuidou de seu povo. Mas Jesus sabia que seus seguidores enfrentariam muita perseguição por parte de Satanás. Jesus também sabia que para enfrentar os ataques do diabo, seus seguidores precisariam da ajuda de Jeová. Este mundo, controlado por Satanás, causa muitos problemas para os cristãos. Nós enfrentamos dificuldades que podem nos desanimar e até mesmo testar nossa lealdade a Jeová. Mas não precisamos ficar com medo. Jeová está cuidando de nós. Ele sabe pelo que estamos passando e está sempre pronto para nos ajudar. Jeová vigia sobre os que o temem. Somos muito gratos por ter um Deus tão maravilhoso que se preocupa com cada um de nós. Nosso coração se alegra em Jeová. Podemos mostrar nossa gratidão a Jeová por aproveitarmos bem toda a ajuda que ele nos dá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.